Música A revista Impacto Regional, especializada na área de saúde, comemorou 4 anos de existência na última quinta-feira, dia 29 de outubro, em grande estilo, no espaço Lailu. Diversas autoridades e médicos de Pinanguangaba e região prestigiaram este momento. Música Música Na nossa noite, o Walter Magui, o dono da revista, que ele vai estar falando algumas palavras pra gente, pra que a gente inicie essa noite. Música Muito boa noite a todos. Gostaria também que o meu sócio da revista venha ao lado aqui, juntamente com a minha exploração de Irene, o meu irmão Marzinho. Por favor, vem cá. Primeiro pra vocês, em breve, eu apenas gostaria de agradecer a cada um de vocês e ter a certeza que é o seguinte, Toda, vamos considerar a revista Impacto como uma boa horta. Pra você ter um bom fruto, você precisa de uma boa terra, um bom adubo, uma boa semente e tenha amor pelo que você faz. Quando você tem todos esses ingredientes, você chega ao produto final, que é você ter um produto forte, sadio e que traz o mais importante, benefício. Isso é a revista Impacto. Música No evento, profissionais da medicina e empresários de outros setores foram homenageados com um prêmio de honra ao mérito. Eu falo com boca cheia. A revista Impacto tem um plantel de parceiros da melhor qualidade. E eu só tenho, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade. Agradecer a cada um dos médicos, dos fisioterapeutas, dentistas, terapeutas, psicólogos, enfim, as entidades, as pessoas, principalmente aos mentores, que fazem dia a dia o sucesso da Impacto Regional. Peço a Deus que agradeço em meu nome, em nome do meu irmão, da minha esposa Irene e de todos. Muito obrigado, Senhor. E derrame a sua bênção e continue iluminando os nossos médicos, os nossos dentistas, os nossos fisioterapeutas, psicólogos, os nossos dirigentes de saúde e a todos, para que possamos, cada vez mais, estar auxiliando e ajudando a todos aqui da região. Deus abençoe e muito obrigado. Agora, para receber o próximo diploma, nós gostaríamos de chamar o Dr. Marco Aurélio Vila. Prestando um serviço grandioso à nossa população, principalmente na Santa Casa e também nos locais que ele atende. Além disso, foi entregue o troféu Empresa do Ano para os estabelecimentos que se destacaram durante o ano de 2009. Estarão recebendo um diploma como uma homenagem que nós fazemos às empresas que estão conosco há muitos anos. Já pela segunda vez no Empresa do Ano e a destaque no ramo automotivo é o Carlinhos Mecânica. Nós gostaríamos que ele viesse para receber o prêmio mais de uma vez. Ele quer destaque nesse banco. Nós gostaríamos de chamar o Dr. Danielson para receber pela padaria Vilao esse prêmio do Empresa do Ano. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto